Um simples gesto em um olhar Buscando um horizonte real para enxergar Um paraíso em um deserto Onde eu possa descansar E te encontrar em um sonho para se tornar real E não querer mais acordar É de manhã quando abro os olhos e percebo Tudo sempre foi um sonho tão real Mas teve um fim, tudo terminou assim Quando acordo de manhã posso ver Tudo através de um novo olhar No segredo de um sonho Eu preferi te guardar Num desejo tão secreto E de novo te encontrar E te perder quando acordar É de manhã quando abro os olhos E percebo que tudo sempre foi um sonho Tão real Mas teve um fim, tudo terminou assim Quando acordo de manhã posso ver Millão de manhã tudo E Deus sai pra você Entre um fim, tudo em meio É de manhã quando abro os olhos e percebo Que tudo sempre foi um sonho real Mas teve um fim, tudo terminou assim Quando acordo de manhã É de manhã quando abro os olhos e percebo Que tudo sempre foi um sonho tão real Mas teve um fim, tudo terminou assim Quando acordo de manhã Português, tudo através do meu olhar É de manhã quando abro os olhos e percebo